E numa ação realizada na Operação Semana Santa 2023, um carro de passeio do estado do Tocantins foi abordado na BR-259, na cidade de Aimorés. O motorista de 33 anos iria para Colatina, no estado do Espírito Santo. Dentro do veículo, os policiais militares rodoviários apreenderam uma arma de fogo e munições. O militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, realizam essa semana a Operação Semana Santa 2023 visando a segurança dos usuários das rodovias do nosso estado. Em uma dessas abordagens, no KM01, este, divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, abordamos um veículo, o cidadão estava no interior do seu veículo portando uma pistola de 9 mililitros. O cidadão relatou que ele veio do estado de Tocantins, atravessando o estado de Goiás, Minas Gerais, e seu destino, Colatina, município do Espírito Santo. Ao autor, os seus direitos constitucionais foram garantidos, dado voz de prisão infragrante e conduzido a depau de governador Valadares. Obrigado. 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 Obrigado.